É, o calorão não tá dando trégua mesmo, né? E o jeito é tentar se refrescar. E isso tem ajudado bastante alguns setores em Presidente Prudente que estão faturando e muito com essas altas temperaturas. Típico da estação flagrar o pessoal nas ruas fugindo do sol forte e consumindo aqueles produtos que contribuem para refrescar o calorão. E quanto mais gelado, melhor. Tem que dar uma refrescada, né? Procurar algo que refresque. O verão esse ano tá intenso e com recorde de altas temperaturas aqui na região sudeste. Segundo pesquisas meteorológicas, as máximas estão até 5 graus acima da média. Esse clima aquece pra valer a economia de setores que trabalham pra ajudar a rebater esse forno a céu aberto. Na fábrica de sorvetes da Natália, a demanda cresceu, os pedidos não param de chegar e, consequentemente, foi preciso aumentar a produção. A gente teve que aumentar a dois funcionários pra gente estar conseguindo e também o pessoal já antigo já começou a trabalhar mais. A gente precisou fazer umas horas extras pra conseguir atender o pessoal. Por dia, são cerca de 350 litros de sorvete. Pelos próximos meses, deve continuar assim. Provavelmente até abril. Na verdade, esses anos já estão diferentes, né? A gente não sabe se vai cair bastante. Dá uma queda, mas a gente tá preparado pra estar melhor do que os outros anos. A mãe da Natália, que é dona de sorveteria, viu as vendas decolarem. Não esperava tanto. Cliente que levava de dois a três potes, já leva de cinco potes. Picolés também, levava dez, agora leva cinquenta, cem picolés, né? A gente aproveitou, já fez até uma promoçãozinha, devido ao calor, né? O cliente já leva mais mesmo. Sorvete que não pode faltar, assim como um bom e doce suco. Nessa estação, os que mais saem são os naturais de fruta. E a casa tá sempre cheia. Um movimento o dia inteiro de suco, saída tá bastante. Laranja, especialmente, é o carro-chefe. São refrescantes a cara do verão, seja no picolé ou num copão de suco. O que não pode é passar calor. Muito bem, uma delícia, né? Represca bastante. A gente tem que se manter hidratado, né? O calor tá insuportável. O suco vai bem. Vai bem.